Música Em nome do pai que me criou Em nome do filho que me resgatou Em nome do Espírito Santo que me santificou Divina vontade reina na minha vontade Ó minha mãe eu te amo e tu me ama Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma Me abençoa mãe para que eu faça todas as minhas ações Sobre vossos olhos maternais Vinde Espírito Santo Vinde por meu da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo Vinde por meu da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo Vinde por meu da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda reparação por tudo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, então, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Fiat, Livro do Céu, volume 6, trecho 9, 3 de dezembro de 1903, com a divina vontade somos tudo, sem ela somos nada. Continuando o meu estado habitual, por pouco tempo veio o meu bendito Jesus e dizendo-lhe, Minha filha, qualquer ação humana que não tenha nenhum nexo com a vontade divina, põe fora a Deus de sua própria criação. Então, aqui, Jesus está falando para Luísa, né? Primeiro, Luísa se encontra em seu estado habitual e, por pouco tempo, Jesus vem e diz para ela, né? Que qualquer ação, qualquer ato humano, que não seja junto com a vontade divina, põe fora a Deus, a Deus de sua própria criação. Então, o que significa isso? O que significa é que, muitas vezes, as pessoas fazem algum ato, alguma coisa, ou pode-se dar um exemplo de uma pessoa abrir uma casa de repouso para acolher as pessoas, para tratar as pessoas de algum tipo de doença. Mas, se essa casa, ela não estiver unida com a vontade de Deus, ou seja, se não foi da vontade de Deus, essa obra não vai dar continuidade, não vai prosseguir. Pode até acontecer de que dê resultado em alguns tempos, né? Que consiga se manter por alguns tempos, mas sem a vontade de Deus, ela acaba, né? Essa obra, não sendo a vontade de Deus, porque, pois fora, Deus está agindo com a sua própria vontade humana. Às vezes, também você quer fazer alguma coisa na sua própria casa, né? Alguma coisa, até nos seus atos, no dia a dia, se você não chamar a Deus, né? Para unir aos seus atos, às suas ações, unido com Deus, põe fora todas as coisas que Deus planejou, que Deus criou para você. Então, tudo que nós formos fazer com as nossas ações, com os nossos atos, nós temos que, primeiro de tudo, buscar a Deus, né? Perguntar a Deus, unir as nossas ações, chamar a Deus para participar das nossas próprias ações divinas, que as coisas só prodigem, né? Só dar resultado se for com a vontade de Deus junto, com a vontade divina junto. Sem Deus, é que nem aqui diz no começo do texto, né? Que sem a vontade divina, nada somos, né? Então, tudo que nós formos fazer, tem que ser unido com a vontade de Deus. Então, ele vai continuar. Então, Jesus está falando aqui que no mesmo sofrer, né? Se você não... No mesmo sofrimento, que santo que for, porque muitas vezes as pessoas querem sofrer, tipo... Sofrer por penitência, né? Sofrer para ser tipo vítima de sofrimento. Mas essa vítima de sofrimento, se não for unida com Deus, né? Não chamar Deus para sofrer o próprio sofrimento, mesmo santo que for, né? Se não for unido com Jesus, com o sofrimento de Jesus, Deus não vai reconhecer esse sofrimento como um sofrimento da vontade dele. Porque ele não reconhece que seja um parto dele, que não seja da vontade dele. Em vez desse sofrimento agradar a Deus, né? Vai deixar Deus mais desagradável ao gosto de Deus ainda. Então, todos os nossos atos, todos os nossos sofrimentos, por santo que for, né? Pode-se dizer aqui também que seja um sofrimento de penitência, né? De participar de alguma coisa santa. De você agir pelos seus próprios... pela sua própria vontade. Ah, eu vou... essa coisa aqui é santa, eu vou fazer, né? Mas não uniu a Deus, não chamou Deus para unir esse ato santo com Deus. Então, aos olhos de Deus, não é agradável a Ele, né? Então, tudo tem que ser unido com Ele, com a vontade divina. Ó, ó poder da vontade divina, como é santo, adorável e amável. Contigo somos tudo, ainda que nada façamos. Porque tua vontade é fecunda e nos dá a luz dos bens e sem ti somos nada. Embora tudo façamos, porque a vontade humana é estéreo e esteriliza todas as coisas. Então, Luísa vai falar aqui da vontade divina. Dizer que como é santa e adorável a vontade divina, né? Que com a vontade divina, né? Nós somos... nós somos tudo. Mas sem... mesmo, né? É... que não façamos nada, né? Porque tudo é vontade divina, né? Mesmo que nós... é... é... não façamos... é... é... Não é que não façamos nada, Ele tá falando aqui. Mesmo... é... é... tudo... é... Ó adorável divina, amável, contigo somos tudo. E que nada some. Então, que com a divina vontade nós somos tudo. Mas sem ela nada some. Porque a vontade de Deus é fecunda, né? Ela dá a luz a todos, né? Ela... ela... a vontade divina é... é... é o nosso... É o... é o... é o... nós temos que fixar o nosso olhar na vontade divina, né? É... porque a vontade divina é tudo em nossa vida. Sem ela nós não somos nada, né? Ela é a nossa luz. Ela é o nosso caminho. É o nosso guia, né? É... nós temos que nos direcionar... É... com olhar fixo em Deus para fazermos a vontade dele, né? É... então, ele fala que... que sem ela nós somos nada, embora tudo façamos, embora nós façamos tudo, mas sem a vontade divina não tem resultado, não é fecunda, ela fala que a vontade humana é estéreo, a nossa vontade humana é estéreo, ele esteriliza todas as coisas, tipo fecha-se a nossa vontade humana, Deus não reconhece como ato divino, então fica como um nada diante de Deus, os nossos atos feitos na vontade humana, porque ela esteriliza todas as coisas, fica tipo cobrindo as coisas divinas, os atos divinos, a vontade humana cobre para que Deus não enxergue os nossos atos, Deus não consegue ver os nossos atos, agindo com as nossas próprias vontades. E continuando no livro 6, trecho 9, 5 de dezembro de 1903, Como o santo desejo de receber a Jesus substitui o sacramento? Então, como o desejo de receber Jesus substitui o sacramento? Então, se você tem o desejo de receber Jesus, se ama Jesus, você ter aquele desejo agindo na vontade divina, de estar com Jesus ali, vai substituir o sacramento, porque você já está com Jesus no seu coração, não precisa mais que você vá lá no confessionário para estar com Jesus ali. Então, você agindo nesse desejo de estar com Jesus, vai substituir o sacramento, em vez de ele estar lá e estar com você no seu coração, fazendo com que a alma se respire a Deus, e que Deus respire a alma. Então, é um desejo forte, né? Se você tem um desejo forte de amar a Deus, de querer Deus no seu coração, e você fazendo a vontade divina, Jesus vai estar ali na sua alma, né? Respirando você e você respirando ele, né? E continua. Não tendo podido receber a comunhão, esta manhã estava toda aflita, mas resignada, e pensava entre mim que se não tivesse sido, porque me encontrava nesta posição de estar na cama, e se sofrer só e se fosse vítima, certamente teria podido receber, e Jesus diz. Então, Luiz aqui vai falar de que não tendo podido receber a comunhão, ela estava a pensar que seria por causa dessa posição, de estar nessa posição que ela se encontrava de cama, né? E que, se não fosse essa vítima, né? Certamente, se não fosse por causa dessa posição de vítima, de estar de cama, certamente ela teria podido receber a comunhão. Então, Jesus vai e diz, olha, o estado de vítima, Jesus diz, olha, o estado de vítima, me submete ao sacrifício de privar-me de ti, recebê-lo no sacramento, ao menos aceita o sacrifício de privar-me de ti, para te contentar. Então, Jesus fala para Luiz, né? E dizia ao Senhor, ah, aqui é Luiz dizendo para Jesus, não é Jesus dizendo, porque ela diz aqui, certamente teria pedido receber, e dizia ao Senhor, olha, o estado de vítima que me submete ao sacrifício de ficar privada de recebê-lo no sacramento. É isso que ela está falando. E ela fala que ao menos aceitasse o sacrifício de estar privada da presença dele ali, para que contentar como um ato mais intenso de amor por ele, por Jesus, porque ao menos, ao menos o pensar que sua mesma privação atesta ainda mais o meu amor por ti, adoça, e adoça a amargura, adoça a amargura de sua privação. Então, Luiz aqui está pedindo para que Jesus aceite pelo menos esse sacrifício de estar privada, de não poder receber ele no sacramento e estar privada dele para que ele contentasse, né? com um ato mais intenso de amor por ele, né? E porque só de pensar de estar privada dele, né? Que atestasse ainda o amor dela, porque que atestasse, que firmasse mais o amor por ele, né? Então, enquanto dizia isso, as lágrimas me desciam. Então, ela falando isso, as lágrimas descendo dos olhos. Mas, ó bondade do meu bom Jesus, não apenas me adormeci, sem fazer-me esperar tanto procurar segundo o habitual veio de súbito e me pondo suas mãos no rosto, me acraciava e dizia. Então, enquanto ela falava, né? Essas coisas, né? Da privação, dizia, falando para Jesus, Jesus vem, né? Junto a ela, né? A partir do momento que ela adormece, né? Apenas ela começa a adormecer, Jesus vem e começa a acariciá-lo, ela, né? É, alisando, colocando suas mãos no rosto dela e acariciando Luísa e vai e diz, minha filha, pobre filha, ânimo, minha privação estimula principalmente o desejo e neste desejo incentiva a alma a respirar a Deus e a Deus sente-se mais iluminado por este estimular. Então, Jesus está falando para Luísa que ela tivesse ânimo, né? Porque este ato de privação dele estimulava, estimulava, né? Estar privada de Deus estava estimulando, né? Principalmente o desejo, né? Que incita a alma a respirar a Deus. Por quê? Porque se você tem um desejo, né? De Deus Deus, por exemplo, Deus se afasta de você, né? E você sente um desejo imenso de estar com Deus, né? Essa era a privação de Luísa. Ela sentia quando Deus Jesus se privava dela, se afastava dela, ficava num imenso desejo de estar com Jesus. Então, é o que Jesus está dizendo. Que quando a alma sente esse desejo imenso de estar com ele, né? A alma vai respirar a Deus, né? Quer a presença de Deus ali, quer o respiro respirar se encher de Deus ali. Ela não deseja outra coisa do que o respiro respirar de Deus. E Deus vendo, né? Ele se sente iluminado, né? Estima estimular estimula a alma respirar a alma. Estimula a estimula da alma respirar a alma e neste se expirar mutualmente Deus e a alma acende-se principalmente o desejo do amor. Então, quando você está no desejo de estar com Deus, Deus vai iluminando, estimulando a alma a respirar a ele, né? e neste respirar mutualmente de Deus a alma acende acende na alma principalmente a sede do amor divino, né? e este e sendo o amor fogo, né? Porque o amor de Deus é fogo, né? Você sente a sede do amor e sendo o amor fogo forma o purgatório da alma e este purgatório de amor serve-se não de uma só comunhão ao dia como permite a igreja mais de uma contínua comunhão então essa sede de estar com Deus vai estimular a sede do amor na alma e sendo esse amor fogo, né? de Deus vai purificar como purgatório a sua alma né? e este purgatório vai ser vila né? de comunhão de uma comunhão para a alma ele fala que não é só uma comunhão num dia que você vai recebe Cristo na igreja comunga Cristo ali um dia mas serve essa comunhão serve para toda a vida né? é uma comunhão contínua né? ele fala uma contínua comunhão porque é contínua o respiro mas toda comunhão de puríssimo amor tudo é amor uma comunhão de puríssimo amor só de respiro só de respiro espírito uma comunhão de puro amor e só de espírito né? não de corpo e sendo o espírito mais perfeito acontece que o amor é mais intenso né? se você tá comungando o espírito e o espírito sendo amor também né? esse amor vai ser um amor mais intenso e perfeito né? acontece que o amor é mais intenso ele fala assim recompenso eu não a quem não quer receber então ele dá tudo isso essa recompensa não aquelas pessoas que não querem receber esta comunhão com Jesus mas senão a quem não pode receber me me receber me privando se de mim para mim agradar a mim então assim recompenso eu assim recompenso eu não a quem não quer receber me senão a quem não pode receber privando me se de mim para me agradar então ele está dizendo aqui que é recompensa ele mesmo né? que não é aquelas ele vai recompensar não aquelas pessoas que não querem receber ele né? mas vai recompensar aquelas pessoas que não podem receber a ele e privando dele né? para resguardar para agradar a ele mesmo né? continuando no livro volume 6 trecho 10 10 de dezembro de 1903 quem busca o senhor cada vez recebe uma tinta e um lineamento divino continuando meu estado habitual sentia um peso sobre minha alma pela privação do bendito Jesus como se sobre mim gravidar-se todo o peso gravidar-se todo o peso do mundo e minha imensa amargura fazia quando mais podia convuscá-lo depois tendo vindo disso então Luiz aqui continuando no estado habitual ela sentia-se um peso enorme né? na alma pela privação de Jesus né? e sobre ela gravitava né? todo o peso do mundo então ela estava recebendo todo o peso do mundo inteiro né? em suas costas né? e isso é ela sentia uma imensa amargura né? mas não podia não podia por buscá-lo Jesus não podia procurar Jesus né? por causa dessas imensas amarguras esse peso enorme que ela estava sentindo o mundo inteiro então Jesus vindo né? diz minha filha cada vez que a alma me procura recebe uma tinta um lineamento divino e outras tantas vezes renasce em mim e eu renasço nele então nela quer dizer então Jesus tá falando para Luiz e para todos nós que cada vez que a alma procura né? a ele procura conhecer ele essa alma recebe um lineamento divino né? e que são tantos nascimentos recebe uma tinta um lineamento divino né? que tantas vezes nasce nele e ele renasce nela então são tantas tintas que de de lineamento divino de de deus né? que renasce na alma e e que renasce em deus e e ele renasce na própria alma né? nas nossas almas né? dizia isso estava a pensar no que tinha dito quase maravilhando dizendo senhor que me dizes né? e ele acrescenta ó se soubesse a glória o gosto que sente todo o céu ao receber esta nota da terra da terra de uma alma que procura sempre a deus todo conforme a nota deles a nota deles então jesus está falando que é uma maior glória que que a se todos soubesse né? que é a maior glória e gosto a todo céu ao ver é uma alma com esta nota né? na terra né? que se iguale a ele na terra né? que seja parecido com ele que procure a estar com ele é todos os dias sempre sempre que essa alma os anjos e santos todo o céu vendo uma alma que é que quer conhecer a deus que quer ser é é semelhante a deus né? isso é dar uma glória imensa a deus né? e toda conforme nota deles né? quer dizer todo conforme a deus né? e vendo os bem-aventurados é o que é a vida dos bem-aventurados é uma pergunta que deus quem a forma este renasce continuamente em deus então os bem-aventurados renascem continuamente em deus e deus nele né? todos é é estamos é é é deus quer que nós sejamos semelhante a ele a e os anjos no céu né? que nós estejamos sempre em em ato de continuar contínuo é de continuidade de estar é junto com ele e ele em ato de estar conosco né? junto a nós né? uma união uma fusão de deus com nossas almas isso é aqueles ditados né? que deus é sempre velho e sempre novo jamais sente cansaço porque estão em contínua atitude de nova vida em deus então ele está falando que deus ele é um ele mostra o ditado que deus é sempre velho e sempre novo né? porque está em contínua atitude de vida em deus e deus é e vida da alma né? então deus não é é deus está sempre deus é presente passado futuro né? então é é é um ato só de deus né? deus é é é é quer estar em nossas almas a todos os momentos então ele esteve lá no começo do mundo né? ele esteve lá ele está agora aqui presente e ele vai estar futuramente junto conosco né? então aqui é o ditado que ele é é é é sempre velho e sempre novo né? jamais ele se cansa está em contínua atitude de nova vida né? é isso meus irmãos Deus abençoe fiat 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 dê